Oi gente, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a reencarnação de Kumoko. Espero que gostem. Música Ao longo da história, Kumoko foi fortemente implicado como sendo a reencarnação de Wakaba Eero, um parasocial cuja família havia se separado e sofrido bullying em sala de aula. No entanto, este foi realmente um grande equívoco. Na realidade, Wakaba Eero era uma identidade alternativa assumida por Dê para escapar de seus deveres como gerente do submundo e brincar de ser um estudante normal do ensino médio. Ela era, na verdade, uma rejeitada por escolha própria e sua família que havia se separado realmente não existia. Além disso, apesar de suas tendências antissociais, seus colegas de classe realmente reverenciados como a rainha da classe e seus pretensos valentões estavam apenas com ciúmes. A verdadeira identidade real de Kumoko era uma aranha normal que por acaso estava na sala de aula na época em que todos se reencarnaram. Ao ser avistado, um dos alunos, Natsumi Tengo, quis esmagá-la, mas foi impedido pela professora Senhora Oka, que permitiu que a aranha ficasse como uma espécie de animal de estimação. No entanto, os alunos ficaram enojados com isso e Kumoko passou seus dias na sala de aula desesperadamente agarrada à vida. Um dia, durante a aula, uma explosão misteriosa ocorreu e matou todos na sala de aula, incluindo Kumoko. Na realidade, a explosão foi o resultado da tentativa anterior de um herói e Lorde Demônio de assassinar D. Sentindo-se responsável, D reencarnou os alunos. No entanto, tal ato definitivamente atrairia a atenção da equipe do submundo. Assim, para distraí-los, ela pegou a alma de Kumoko e a substituiu com um pedaço dela, efetivamente substituindo sua existência, antes de reencarná-la também. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho